E aí, tudo bem? Olha, eu quero te convidar aqui para assistir a minha aula chamada Aprenda Todos os Tempos Verbais em 10 Minutos. Eu sei que parece impossível, eu também achava, mas aí eu formatei essa aula, ela está dentro do meu workshop, é só você clicar no link aí embaixo para você receber. Você também pode entrar e receber através do WhatsApp, é só enviar o número para o... é só enviar Eu Quero para o número que está aqui embaixo e deixa eu te mostrar rapidamente como está o workshop. Olha aqui que bacana, te dar uma visão interna rapidinho, como aprender 60% de todas as palavras em inglês rapidamente, essa aula já foi, os 5 segredos que as escolas tradicionais não revelam para você e essa aqui que vai sair agora em poucas horas, aprenda todos os tempos verbais em 10 minutos. Então, eu tenho certeza que você não quer perder, vai lá, está muito legal, tem muita coisa, tem muito conteúdo e algumas novidades também que vão rolar aí no caminho. Então, não perca essa aula, você não pode perder. Sabe por quê? Porque eu, nos cursinhos tradicionais, a verdade é essa, você fica, eu como eu fiquei, eu passei 10 anos no curso tradicional, você fica anos estudando aí um tempo verbal. Eu passei aí, fiquei 10 anos, né, do 8 aos 18 no curso tradicional, enfim, é uma longa história, eu falo isso também no workshop. Mas assim, fiquei, por exemplo, um, dois anos estudando o presente, um, dois anos estudando o passado. Nessa aula, eu praticamente resolvo aí, ou passo de uma maneira muito prática, todos os tempos verbais e as possíveis combinações. Então, se você não acredita, vai lá, clica, se inscreve e pega o workshop aí, veja essa aula e também as outras que você vai aprender muita coisa. Meu nome é Paulo Nideck e eu te vejo lá do outro lado no workshop, que é 100% online, 100% gratuito, você não pode perder. Te vejo lá.